Salve galera, tudo bem? Eric Mark Terena aqui de novo, trazendo pra vocês o Trilhas Indígenas esse primeiro do mês de março eu fico muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez conversando sobre trilhas indígenas seja ela musical, seja ela por meio das trilhas por onde eu passei dos povos que eu visitei e tudo mais Trilhas Indígenas hoje vai ser um pouco diferente não estou trazendo exatamente um músico exatamente uma pessoa que produz música a partir da sua arte, da sua cultura eu estou aqui pra trazer Toré, Potiguar tive a oportunidade de estar participando de um fórum de lideranças articulado pela APIB junto com o meu conselho, o Conselho do Povo Terena e pelo Mídia Índia, nesse fortalecimento do movimento indígena lá na Paraíba, na Baía da Traição onde lá eu tive a oportunidade de receber amigos, pessoas do movimento do movimento estudantil, das universidades então hoje o Trilhas Indígenas traz justamente esse poder, essa força da música tradicional que é o Toré Potiguara que a gente vai conhecer a partir de agora e nada melhor que antes de falar sobre o território Potiguara eu quero aqui deixar bem claro que a região litorânea ali da região nordeste do país é uma região que foi muito afetada diretamente da invasão dos europeus e com a chegada também dessas guerras que matou milhares de pessoas, milhares de povos tradicionais E aí pessoal, tudo bem? Vamos mostrar aqui um pouco do espaço que tem aqui, olha só que lindo Tá aí, o pessoal contou, né, dos canhões os canhões são referências à invasão que é o período da colonização do Brasil a invasão dos portugueses e as guerras Qual que é o nome da aldeia aqui? Ela é uma aldeia que deve ter uns 50 anos mais ou menos Essa escola aqui, olha, é a primeira escola da comunidade Potiguara Essa escola aqui Primeira escola do território Professores indígenas Hoje todas as escolas, todas as aldeias têm escolas Acho que só duas que não tem São aldeias recentes Tá aí um pouquinho do que é esse paraíso aqui dentro dos territórios indígenas Do litoral, do nordeste do Brasil A gente segue Enquanto isso, a galera vem pra todos Ah, não, tu não acredito que tu tá filmando Como está meu abuelo? Está bem? Passa bem? Não passa nada? Você já contou para eles? De que? Que você é meu neto? Eu sou teu neto Perigo? Sim E o povo guerreiro Potiguara Ele fica na terra indígena conhecida como Acajo Tibiró Que é o nome tradicional da Bahia da Traição E o Toré é isso aqui O Toré é o nome tradicional da Bahia da Traição São João de Inoclio O Toré é o nome tradicional da Bahia da Traição A CIDADE NO BRASIL Na aldeia do Forte, ainda existem cinco canhões de guerra. Esse é um forte criado pelos portugueses, assim contaram os povos tradicionais, as lideranças, onde eles criaram esse forte para poder lutar contra os europeus e era uma aliança entre povos indígenas e europeus que estavam já lá contra outros povos europeus. Então foram anos e anos assim e a região a gente sabe que enfrentou por várias vezes esse conflito e quem conta essa história é Caboquinho, é um líder indígena que aproveitou a oportunidade ali, contou um pouco de como é que foi esse confronto e na luta pela permanência dentro dos seus territórios. A Bahia é isso aqui, tá vendo aí? A Bahia é isso aqui, isso aqui significa Bahia. Traição vem dos portugueses, que na realidade aqui não era Bahia de Traição, era a Caju Tibiró, que significa Caju Azedo na minha língua. Em 1501, quando as caravelas começaram a se aproximar aqui, tentaram fazer um acordo, duas pessoas da Nauz, que eles chamavam na época de Mancebos, de aproximação. Deu três dias para eles voltarem e eles não voltaram. Aí no terceiro dia eles mandaram mais outro. E aí quem foi recepcionar foram as mulheres e amordaçaram. E aí começaram a assar. E começaram a recepar e começaram a comer. E os portugueses eram antropólogos. Comendo aquela carne, ali incorporando o poder e a força. E aí por isso os portugueses, nós fomos traídos. Eles não foram traídos, quem foi traído fomos nós, na realidade. Isso está na litera de 1501, escrito por Américo Vespú. E o Toré é uma tradicional que há muito tempo, ela rege, querendo ou não, a estrutura organizacional dessa sociedade indígena, que existe há milênios. E com a chegada dos colonos, dos europeus, com a chegada das igrejas, das missões, esses povos começaram a perder e de fato de forma totalmente agressiva. E aí chegando hoje há uma minoria ainda a cultivar esse tipo de ritual. E quem conta para a gente é Fabrício Potiguara, que é um dos jovens da região, que mostrou para a gente a igreja de São Miguel, que foi uma das obras que estão ainda em pé até hoje, mesmo que em ruínas, mas que foram feitas com saberes tradicionais do povo potiguara, pois conheciam a matéria-prima da região e que foram obrigados a ajudar. Muitas vezes não tinha muita opção e eram obrigados a ajudar os colonos a construir certas edificações. Então galera, essas ruínas da igreja de São Miguel. Aqui tem muita questão histórica, a gente sabe disso. Aqui é onde começa todo o marco usado da catequização do povo potiguara, né? É através daqui, dessa construção da igreja, que a gente perde nossa língua materna, o túpio antigo, os nossos costumes tradicionais, as nossas danças e enfim, né? Resquícios da catequização, infelizmente. As ruínas da igreja de São Miguel, ela é a construção do final do século XVII, início do século XVIII. Tudo indica que a construção dela iniciou-se lá no ano de 1701. Ela é toda de pedra, inclusive também foi usada na construção dela óleo de baleia, também algumas conchas do mar. Que se vocês forem olhar direitinho, aqui ainda dá pra ver em algumas paredes. E ela tem 300 anos apenas isso. Inclusive o primeiro padre, vigário daqui, está enterrado naquele local aqui. Desde 1858. Padre João Batista Avundano. Sendo que o primeiro padre daqui foi o padre Pedro. Bom, como vocês podem ver, a trilha sonora de hoje foi baseada em contextos históricos de luta, de enfrentamento do povo potiguara. E desde a colonização, esses cantos, esses rezos ainda permanecem como forma de resistência pra esse povo. Então, hoje o Trilhas Indígenas tem a oportunidade de apresentar pra vocês o Toré Potiguara, como vocês acabaram de ouvir. Ouvimos histórias que impactaram diretamente a existência desse povo e que ainda hoje se organizam, fazem as suas manifestações culturais, ancestrais, ritualísticas. E que ainda preservam essa cultura tradicional até os dias atuais, em tempos onde vários povos indígenas foram ameaçados e ainda são ameaçados a perderem essa cultura devido à invasão territorial, à exploração irregular de seus territórios e também à falta de assistencialismo por parte do poder público, já que existem territórios que são ameaçados, são invadidos por empresas e os povos que vivem e sobrevivem desses territórios, infelizmente, são afetados e eles correm o risco de vida. Trilhas Indígenas termina aqui. Eu agradeço a todos vocês que me acompanham. A gente se encontra na próxima semana e eu prometo trazer pra vocês algo legal, sabe da onde? A região norte do país, onde lá tem eu, Eric Mark, me despeço de vocês e você tem encontro marcado no nosso próximo programa. Tchau, tchau!